É muito importante para você que já teve algum aparelho da linha Samsung, eu estava navegando aqui pelo Twitter e encontrei esse caso aqui, esse camarada ele estava com um aparelho, certo, com essas lixas aqui da Samsung, beleza? Então o que é que acontece? Essas lixas aqui foram ocasionadas, deixa eu só mostrar outra foto aqui, que aconteceu com ele, essas lixas aqui foram ocasionadas após uma atualização. Então se você, por algum motivo, você teve que atualizar o seu aparelho e o seu aparelho após a atualização apresentou essas lixas, você pode conseguir um novo aparelho, um novo reparo, um reparo imediato da sua tela, levando a nota fiscal para a Samsung. Por que? Esse tipo de caso, se você atualizou e apareceu logo essas lixas aqui, você tem como levar para a Samsung e argumentar essa situação da atualização. Já nos casos em que você deixa cair, enfim, qualquer tipo de dano relacionado a esse daí, não vai ser coberto, tranquilo? Agora se você leva aí com essas lixas e o aparelho não tem nenhum dano na tela e você, depois de atualização, mostra a atualização que foi atualizado o aparelho e o aparelho apresentou essas lixas, você consegue aí uma reposição dessa tela ou até mesmo de um novo aparelho. Por que? Esse tipo de caso está acontecendo muito devido a algumas atualizações aí que foram corrigidas pela Samsung, mas em alguns aparelhos os aparelhos ficaram com esse tipo de sequela, vamos dizer. Assim, aparelhos aí com essas lixas, então a gente tem como resolver isso só levando aí para a Samsung com a nota fiscal e a gente consegue resolver esse problema, beleza? Totalmente gratuito esse caso, você mostrar aí a atualização, mostrar que a tela realmente não houve nenhum dano e após a atualização o aparelho começou a ter essas lixas, beleza? Eu espero ter ajudado vocês aqui nessa informação, esse caso aí está sendo bem divulgado aí na internet, tranquilo? E a gente tem como trazer mais dicas como essa para que vocês se mantenham sempre informados, o interessante é que você compartilhe para os seus amigos, que já passou por isso. E você deixa aqui no campo dos comentários o modelo do seu aparelho que teve essa situação, teve esse tipo de problema, para que a gente possa trazer mais informações como essa, beleza? Até o próximo vídeo e valeu!